Eu vou treinar Eu ando com vocês É só acelerar para pegar o cone Não, estamos juntos, vamos embora Vocês estão treinando para competição o mês que vem Não, não tem ninguém para competição não, nós vamos passear Não, não vamos não Vocês vão? Eu vou pedalar sozinho Como eu já devia ter ido, eu vim porque você falou que é só eu ser o outro Você falou com os caras, viu Não, nós estamos juntos Nós estamos juntos Hoje eu não faço mais Nós vamos embora, nós vamos chegar na hora do almoço, nós estamos juntos Pode ir, então eu vou voltar daqui Não, voltar nós voltamos juntos Eu não quero atrasar o pedal do seis Voltar nós voltamos juntos Se eu soubesse que vocês iam eu não tinha ido Ah, tá bom Mas é assim, todo mundo passa por isso Eu vou passar por isso quando eu aguentar Não, até a gente aguentar a gente passa por isso Dois meses, três meses Você não falou que eram os burros demais Eu não sou mais burro demais Vira burro Não, não Vamos embora Vamos até no asfalto então Daqui pra baixo é descida Vamos até no asfalto Não, não Não, eu estou sentindo Eu andei um pedaço De 14 quilômetros De 16 de média A coisa que eu aprendi Engole os olhos Não, não estou chorando Eu não quero dar pedaço aqui Caralho Não pode falar isso não Tchau 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 Tchau